Comerciante no bairro Bom Jesus, Walter Honore dos Santos, trava há três anos uma luta para reduzir a velocidade na rua Messias Gonçalves, altura da Travessa João XXIII. Segundo o comerciante, os condutores aumentam a velocidade para pegar o sinal aberto no semáforo da Praça do Bom Jesus e colocam todos em risco. O comerciante pediu um redutor de velocidade para o local protocolado na Secretaria de Trânsito e Transportes em 10 de janeiro de 2013 e até hoje não foi atendido. Já pedi desde 2013, quando o atual prefeito Guilherme entrou, daí em 10 dias eu fiz o pedido. O senhor gostaria de um redutor de velocidade aqui? Isso mesmo, porque os caras passam aqui com toda a velocidade, está vendo? Agora aí. Para o comerciante, o problema do excesso de velocidade na rua Messias Gonçalves aumenta na hora do rush entre as 5 e 6 horas da tarde. Ele revela que a própria neta por pouco não foi atropelada no local. Um pouco para pegar o sinal aberto, mas acontece o seguinte, eu quase perdi minha neta aqui. Quase foi atropelada no local? Ficou atropelada, quase ficou atropelada. O município pede mais uma vez por providências? Já fizeram, a cidade inteira está fazendo redutor e aqui não nada. O senhor quer essa providência? O senhor quer essa providência.